Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus No vigésimo ano do mês de que os leu, eu, Nermias, Estana e Susana, veio a Nanil dos meus irmãos e algum de Judá. Eu perguntei-lhes aos judeus acerca de Jerusalém e disseram Os restantes que ficaram na província estão em miséria e desprezo e os muros de Jerusalém feitidos e suas portas queimadas há de mim. Eu perguntei-lhes aos judeus, eu, Nermias, vamos se levantar e fazer a alta do céu. Quando ouvi a notícia dada por um dos meus irmãos sobre Israel, a cidade e a nação, eu chorei. Os seus muros derrubados ao pó, suas portas queimadas há fogo e onde era um lugar de paz, agora é de desgosto. O rei me vendo percebeu a tristeza, pois nunca antes me viu daquela maneira e me chamou, me perguntou, me entristece, mandeu o coração. Porém, eu rei e a Deus eu falei e a situação a Ele eu me contei do meu povo, da cidade e da nação. E Ele me disse, Ele disse, pegue o que queres e assim te fará e os meus planos eu comecei a detalhar e ao rei eu comecei a falar. Glória, glória, glória a Deus! Então eu disse ao rei, peço de que me vim ajudar para que eu a edifique. E também, o rei me perguntou, quanto durará tu a viagem e quanto voltarás? Respondi ao rei, apontando certo tempo, e Ele disse mais, se parecia que o rei tivesse uma carta para que me vim ajudar. Aleluia! E eu também pedi uma carta inscrita e mandando pra Asaf para que Ele me dê porta para que eu reconstrua as portas e madeiras que foram queimadas. E Ele foi fiel comigo porque de uma coisa eu sabia, com que a mão de Deus ela continua e consegue nós. Aleluia! Então eu fui e comecei a levantar os muros eu comecei a trabalhar chamei todo o povo homens e mulheres para me ajudar é preciso de ajuda hoje é preciso mexer todas as brechas e nos muros eu vou chamar toquei as portais que foram queimadas pois quem é a cidade de Deus nessa terra tem que estar preparada. mas o tempo de hoje é tempo de reconstruir porque o inimigo tem que pegar a peça tem que trocar as gotas tem que ficar alerta Tem que chamar o povo, Ernesto e de novo Todo foi da roubando, me queimando no fogo E se vier essa parte dos filhas O céu saiu errado Para afirma É um todo talvez grecia Um todo lampe bem Um todo lampe bem Deixo deixar o que me mentira Vamos chegar com maca Ah não chegar em problema Vamos chegar no esporte No pecado Ander porque Ele é o pastor, ele é a nação E te convida aqui Ele é o povo, tá bom Ele é ele Ele é só presente Ele é só presente Meu amor, meu amor Chegou É noite, um muro, um xaxu Um muro, um coração Um muro, um amor E você gostou Ele é a nação 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 É jeito, um muro Ele é a nação Ele é a nação Ele é a nação Ele é a nação Ele é o povo им bile Ele é o povo, um muro Um muro, um muro do amor A mulher da raça Ele é o povo Ele é o povo, um muro Ele é o povo Amém. 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 Irmão, volta, a oração é preciso. O tempo é difícil. A hora está se aproximando. E você, Deus, volta contigo na guerra. Aleluia.